Nós estamos nessa casa porque o estrago aqui foi grande. A gente observa, mostrando nessas imagens, que o muro, ele foi todo arrancado, o muro dessa casa. E depois que esse muro foi arrancado, o Pedro estava aqui e inundou tudo, né Pedro? A água entrou com uma pressão tão grande aqui que foi em questão de segundos. Ela largou, já subiu mais de um metro e meu cachorro morreu afogado. Esse lote aqui virou uma piscina, uma verdadeira piscina. Eu nunca vi tanta água assim, sabe? Devido aos contenders, devido ao meio fio que os donos do contender quebraram. É que aqueles caminhões pesados chegam, afundaram o lote com o trator. E eu avisei três vezes, nós levantamos esse meio fio colocando barra de pau, de trem. Mas não adiantou, o caminhão muito pesado arrebentou e veio acontecer isso aí. Mas foi avisado. Ela está mostrando aqui para nós o nível em que a água chegou aqui. Perdeu boa parte das coisas, né? Perdeu tudo. Perdeu o sofá, perdeu o rack, a minha cama, a cama da minha mãe. As coisas tudo estragou. Aqui, você pode ver aqui, dentro do fogão tem terra. Até dentro do fogão tem terra. Vem aqui, Cé. Até dentro do fogão tem terra aqui, é isso? Olha aqui. Olha lá, dentro do fogão a terra. A água onde foi, ó. Está vendo? A geladeira, quando eu cheguei aqui, ela estava tombada, porque o João Pedro disse que ela flutuou. A família mora aqui há 30 anos, é a primeira vez que isso acontece. Perderam muitas coisas. Dona Marlusta, cachorrinho morreu afogado. Um problemaço aqui, viu? Muito obrigado.